Salve galerinha, Edu Explosito aqui de volta com mais um vídeo e hoje eu tô de boné porque meu cabelo tá meio grande aí eu decidi colocar porque fica mais bonitinho. O que você acha? Sem boné? Ou com boné? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de você. E eu tô gravando esse vídeo hoje pra contar uma história muito triste que eu já deveria ter contado há bastante tempo mas no momento eu não quis gravar e como você viu no título do vídeo uma parte da casinha caiu em cima do meu porquinho da Índia eu fiquei sabendo no momento porque minha namorada foi colocar comida pra eles e viu que uma tábua tinha ficado preso em cima do porquinho da Índia aí ela tentou mexer só que não quis mexer tanto porque com medo de piorar a situação. E nesse momento eu tava na casa da minha mãe ela veio até mim e me contou, eu saí correndo feito um desesperado. Quando eu cheguei lá eu vi que a tábua tava em cima dele tentei mexer com ele pra ver se ele reagia mas por ele já tá ali há bastante tempo naquela situação e pela tábua ter caído no pescoço dele então a tábua que caiu foi essa daqui, essa tábua dividia a parte de cima da parte de baixo eu colocava entre esse espaço aqui ó, de dois centímetros que eu tinha feito que vinha até esse outro lado aqui também que tem um espacinho, era só um encaixe e devido a coelha subir e descer essa parte de cima e também pra poder limpar a casinha aqui, essa parte de baixo não é fixa eu tirava a casinha do lugar, depois colocava de novo pra poder limpar então devido a esse movimento e a coelha subir também, essa tábua acabou caindo aí o pobrezinho ele acabou morrendo e eu eu poderia ter evitado isso se eu tivesse feito essa parte da casinha de outra forma então por isso que eu tô contando isso pra vocês, pra que outras pessoas não cometam esse erro e eu não tirei nenhuma foto, nem gravei nenhum vídeo porque eu não acho certo e também quando eu tô triste com alguma coisa, minha intenção é só esquecer nos primeiros dias eu fiquei muito triste, minha namorada chorou bastante quando isso aconteceu a gente já tinha se apegado bastante com ele, porque ele meio que fazia parte da família ele tava ali com a gente todo dia, colocava comida pra ele, brincava com ele e a gente já tinha até dado o nome pra ele e pra coelhinha que eu gravei e postei esse vídeo lá no Instagram, que é esse vídeo aqui fiquei bastante em dúvida em qual escolher, então eu fiz assim eu peguei os nomes que eu mais gostei, juntei e fiz um nome diferente pra coelhinha, o canal desafio perguntas e a minha namorada também sugeriu o nome Belinha e Bebel a Dalit Ramos e o Cleiton Alencar sugeriu Lili e a Laura Marquês, Isabela Souza e Nátaly Gabriel sugeriu o nome Nina então eu juntei todos esses nomes e formei o nome Belina então vocês 7 me ajudaram a escolher o nome da coelhinha, que agora é Belina agora vamos ver o nome do copinho da Índia a Priscila Cardoso sugeriu o nome Thomas, que eu gostei bastante e o Gabriel Garcia sugeriu o nome Andy então eu juntei esses nomes e formei o nome Todd o Thor de Thomas e o Di do final do nome Andy, formando o nome Todd que até parece com ele porque ele é meio marronzado obrigado vocês por terem sugerido esses nomes e quando eu escolhi o nome para eles dois o vídeo ainda não tinha viralizado tinha poucas visualizações e hoje já tem mais de 750 mil visualizações eu confesso que eu não esperava isso tudo e devido a essa quantidade de pessoas terem visto esse vídeo muita gente comentou e esses nomes que eles comentaram, que eles sugeriram não chegou ao ponto de eu escolher entre eles então para não ser em vão, eu vou pegar todos esses nomes e colocar numa imagem bonitinha editada e postar no meu Pinterest eu vou deixar o link dessa imagem aqui na descrição desse vídeo para você colocar numa pasta sua ou até compartilhar para outras pessoas que queiram dar um nome para um animal de estimação fica mais fácil de escolher e eu queria que o Todd estivesse aqui nesse momento para comemorar esse marco eu sei que ele é um animal irracional, mas foi por ele e para ele que eu criei essa casinha porque no tempo que eu comprei ele ele não tinha casinha e eu não queria deixar ele dentro de casa para ele não acabar arruendo tudo, né? e por gostar tanto de porquinho da Andy, especialmente do Todd, mas o Todd não está comigo mas eu vou comprar outro para mim e vou gravar tudinho para mostrar para vocês isso é uma observação, eu vou colocar o mesmo nome como uma forma de homenagear ele porque ele fazia parte da casinha e também porque eu me acostumei com esse nome e quanto à casinha, algumas pessoas comentaram que os coelhos não podem viver junto de porquinho da Índia isso por alguns motivos e como eu não sabia, eu sou leigo de criar esse tipo de animais eu fui pesquisar e vi que por alguns motivos eles não podem viver junto mesmo porque como eles são roedores o porquinho da Índia pode puxar o pelo do coelho irritando a pele, até machucando e como eles são animais diferentes a brincadeira de um pode não ser brincadeira para o outro, causando até brigas e outra coisa também, o coelho é um portador de uma doença, eu não sei se é todos e que se transmitido para o porquinho da Índia pode causar sérios sintomas que eu não sabia disso então, por existir esse problema, eu vou fazer uma segunda casa uma casa por porquinho da Índia que eu vou comprar ainda e eu vou ensinar essa nova casinha no vídeo em que eu vou gravar mostrando comprando ele, vai ser tudo num vídeo só e antes de eu postar esse novo vídeo ensinando a fazer essa casinha eu vou postar outro vídeo ensinando a fazer alguns ajustes nessa casinha que eu ensinei aqui eu vou gravar ensinando a como resolver esses problemas fazendo com que não tenha que tirar a casinha do lugar para limpar e também fazendo com que essa tábua não caia em cima dos bichinhos aqui embaixo e vou colocar algumas alterações, algumas coisas para ficar bem legal como luz, alguns enfeites bem interessantes eu acho que se você gostou da casinha, você com certeza vai gostar desse vídeo também sua casa tá precisando de uma reforma e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo você não vai cometer assim como eu cometi tenha mais cuidado, não deixe tábuas soltas prenda tudo para que nada caia em cima deles porque se cair é fatal porque eles são bastante sensíveis são seres pequenininhos que não pode acontecer esse erro dá um oi para o pessoal, dá? tchau gente, tchau então se você gostou, deixa o seu gostei e era isso o vídeo de hoje um abraço, valeu e até o próximo vídeo tchau